Salve rapaziada, e o vídeo de hoje vai ser relacionado ao Vanderlei Silva que se pronunciou após ter confirmado a sua luta contra o Felipe Franco. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui as palavras do Vanderlei Silva e logo em seguida o que o Felipe Franco falou sobre isso. Sem mais, bora pro vídeo. Olá amigos do Vand, isso aí pessoal, mais um lindo dia aqui em Curitiba, olha aí ó, tá um friozinho. Aí a vida estava bem sossegada, né, e o Vand falou assim, vamos agitar um pouco essa vida. Aí resolvi voltar aos rins e lancei um desafio para o Felipe Franco, que corajosamente aceitou esse desafio, cara macho, entendeu? Ele aceitou o desafio, ele falou, não aceito lutar com você, eu sempre quis fazer uma luta de boxe, eu sempre quis me testar, né. Ele falou, eu sou um cara forte e tal, e eu quero provar que a força também, você também pode usar a força para lutar, né. Ele falou isso pra mim, ele falou, olha, eu acredito na minha força, né, você tem a tua técnica, a tua experiência e eu tenho a força. Então, agora estou iniciando o processo para chegar no meu combate. Eu já tenho o meu combate. Isso aí pessoal, desafio aceito, né, agora estou iniciando o processo. Compromisso, compromisso é compromisso. Uma das coisas que eu aprendi com meu pai, né, que ele me disse assim, filho, na tua vida é sempre compromisso primeiro. Então, depois que você fizer o que você tem que fazer bem feito, aí você pode fazer outras coisas, né. Mas primeiramente, faça o que tem que ser feito. Foi dessa forma que eu consegui me tornar o melhor atleta do mundo, fazendo essa receita. E agora estou reiniciando essa receita. E agora estou indo para a minha preparação física e à tarde treino de luta. Porque no dia 25 de novembro, o Vand tem compromisso e estou voltando e voltando com tudo. Eu conto com o apoio e com a torcida de vocês. Vamos lá, hein. É o Vand na Luvona, ó. E aí, galera. E aí, galera. Bom dia para nós. Franco na área. Só para avisar o senhor Vandeira Leis Silva. O Franco já está treinando. Na atividade monstrão. Segura que os caras estão falando que é um pesadão, vai subir no pau. Coração aqui, ó. Voando. Segura. Tive coragem mesmo. Nem eu tô. Nem dormi direito. Falei, nossa. Tamo junto, Ana.